É o maluco Meu Deus do céu Vai lá, Viver, que sou seu fã Você é o fã? Vai te pular ele Ele se pula, é o maluco, velho Vai, quer um fã? Vai, quer um fã? Quer um fã? Quer um fã? Vai, viado, pula Vou colocar o carro, vai ficar lá embaixo O Lucas já está esperando lá embaixo Demora, velho, pula logo Demora Vai lá, Viver, que sou seu fã? Vai lá, Viver, que sou seu fã? Vai lá, Viver Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado.